Quando a saudade bate no peito A gente sente a dor de uma paixão Coração dispara de um jeito E vive em tamanha solidão Quando a gente encontra o amor É mergulhar no mar de emoção É viver a vida num segundo É viver a vez da solidão Sou feliz e pra que chorar A vida foi feita pra te amar Eu não vou ligar, deixa rolar Eu não vou ligar, deixa rolar Pra cantar comigo no DVD dos 40 anos 3 do Nordeste Quando a saudade bate no peito A gente sente a dor de uma paixão O coração dispara de um jeito Que vive em tamanha solidão Quando a gente encontra o amor É mergulhar no mar de emoção É viver a vida num segundo É dizer adeus e a solidão Sou feliz e pra que chorar A vida foi feita pra gente amar Eu não vou ligar, eu não vou ligar Eu não vou ligar, deixa rolar Mas eu não vou ligar, deixa rolar Deixa pra lá Obrigada, Gatinha Mais um filho, né? Obrigado, Gatinho Obrigado, Gatinho Pra cantar contigo é bom demais Seja feliz, viu? Beijo grande, até a próxima Se Deus quiser, brigadou Perdei de esquecer Valeu, Juco do Cérebro! Só que falei, nunca vou te procurar Mas eu canto de amor e não posso mudar Olhei pra todo lado e não vejo saída Se pedi a parir Deixa eu te amar, briguei com meu coração Vem com a pessoa, mas sou tão bonita Já sou louca e já não faz esquecer você Se dá mais uma chance Envolta no meu corpo e eu vou te mostrar No máximo que eu te amo, ninguém vai te amar E você lê de novo, me matar de prazer E você lê de novo, me matar de prazer É prazer E você lê de novo, me matar de prazer E você lê de novo, me matar de prazer E você 윤cote Só que você lê de novo, me matar de prazer Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.